Hoje minha matéria é mais que especial, eu estou numa cidadezinha linda, acolhedora, sabe aonde? Aqui em Cruzeiro. Sabe o que eu vou fazer, gente? Vou conhecer umas fazendas, mas eu não sei direito, se a produção não sei sabe, surpresa. Mas sabe quem tá aqui na cidade e vai comigo participar desse passeio? Ela, que é a rainha do corpão, tem um cabelo loiro na cintura e tem 1,80m. Com vocês, Angela Bismarck. Você vai encarar essa produção hoje comigo? Vou, vou encarar. Se entrar em confusão aqui em Cruzeiro, a irmã da Angela é delegada, ela prende, ó. Não vem querer mamata que não tem, a mulher é brava. Inclusive também aqui as mulheres que mandam, porque é prefeita. Diz que a prefeita é a minha última Barbie. Então Angela, vambora, vê o que esse povo vai aprontar com a gente. Vamos lá, né? Vamos ver. Ah, mas nós não vamos de van, não. Não é que eu tô desfazendo a van, que é bem macia. Macia, vai nela pra você ver. Olá, tudo bom? Tá parecendo um cantor famoso, não tá? Dá um close nele. Eu tenho que ir atrás, não vou falar que eu tô de namorada. Dá ânimo. Não é você aí na frente, vai. Não, você. Já estamos chegando. Olha lá, ela tirou a parte de cima. E aprontaram pra gente. Isso aqui não é fazenda histórica nem restaurante. Nós vamos ter que tirar leite da vaca. Ai, nossa, é muito bom ir pra fazenda, mas o meu corpo não aguenta mais. Essa ralação de sobe-estrada, desce-estrada. Ai, eu gosto mais aí de jacinho. A pessoa vai ficando mal acostumada. Nós vamos pra passar pra outro jipe. Vem cá, onde a gente tá? A gente tá na capela do jacu. É, pra lá que nós vai mesmo, capela do jacu, uai. Voltei com a minha cair pra eles, hein. É que antigamente é muitos jacus. Ah, é? Por acaso apareceu alguma ave que tem pena? Porque já me chamou a de jacu. Bom, melhor do que galinha. Então nós vamos conhecer a... Cachoeira da pedreira. Cachoeira? Cachoeira da pedreira. Bom, se é pra ir, vambora, gente. Vambora. Pelas barbas do profeta, hein. Não, o senhor dirige muito bem, viu? Nada contra. Mas é que o jipe tá um pouquinho duro. Muito. Ai, muito helicóptero, não. O quê? É pra eu descer e ir a pé? Ah, não. Não, eu quero ir no jipe. Tá bom, tá macio demais. Eu me levo no jipe, eu não quero ir a pé, não. Ô, meu Deus. O quê? Não bastasse esse tanto que a gente andou, Angela? Olha ali onde eles estão nos levando. Propriedade particular, proibida a entrada. Vendo que a gente é que vai ser preso aqui, né? Vamos ligar pra sua irmã. Que maravilha, Angela. Olha essa imagem. Mas a gente precisa de um sapatinho e um chinelinho. Paga o chinelo. Uh, não precisa bater na gente, não. Um quarenta e nove. Que número que é? Treinta e oi. Ó, chamando sua pagaio. A Angela quer fazer xixi, eu vou contar pra eles. Ah, tô perto disso. Não tem banheiro. Eu quero ir no banheiro. O passeio de índio continua, mas essa roupa aqui não dá. A gente vai trocar de roupa, porque caminhar com short, calçadinho. Né, Angela? Pula onde você pular. Se o fundo for verdadeiro, eu vou atrás. Pula ali, ó. Eu tô aqui no que eu vou primeiro. Tudo eu vou tirar em primeiro. Ai! Ei! Ah! 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 Já caiu no buraco de verdade. Aí vai meu short. Aí vai minha blusa. Vai minha calcinha. Pera, Animo. Olha, bagunça. Vamos pegar, ajudar a produtora que não catou nada das roupas. Ô, meu santo. Nossa, você vai jogar futebol? Me convidou? Se não sei o que acontece, eu me ralo toda. Que lindo! Que lindo, gente! Nossa, maravilhoso, Iris. Você observa que lindo, é que dá pra fazer uma... Um piquenique, né? Ah, nudismo, né? Olha, essa modernidade tá muito modernidade aí. Vai tirar a roupa? É, por ser, né? Tá só umas duas aqui, não tem homem? Eu quero ver se você vai ficar nua na câmera. Que lindo! Dá uma olhada, câmera. Olha o verde da água. Olha que água mais linda, verdinha. Com certeza. Você já se banhou na queda de uma cachoeira. Tem uns bichos aqui me chupando. Carô da dengue. A nossa jogadora de futebol vai tirar o meião e vai tirar o tênis. E vai tirar a roupa. Vamos embora, anjo. Vai tirar o bichinho, não? Eu? Vamos beber essa gelada. Vai! Vai! Gelada! Tocou com a boca roxa. Eu tiro, mas você também tem que tirar. Vamos, não tem ninguém não. Não tem problema não. O Gerônimo vai me matar. Tá bom, vai. Deixa eu arrumar aqui então. Só a blusa, hein? Isso é deslealdade com uma pessoa, como eu. Ela leva uma mulher de peito e eu não. Ela é louca, ela tirou a parte de cima. Vocês não vão embora ainda? Eu não sabia que ela ia fazer isso. Ô sereia! Ah! Eu vou sair da visão de vocês, que a visão lá atrás está mais interessante. E ela ainda... De peito e de fora. Quem pode, pode. Quem não pode, manda beijo.